Ben Laden foi morto pelas forças especiais norte-americanas. A informação foi confirmada numa locução pelo presidente dos Estados Unidos na Casa Branca. Esta noite posso dizer ao povo norte-americano e ao mundo que os Estados Unidos levaram a cabo uma operação que terminou com a morte de Osama Ben Laden, líder da Al-Qaeda, um terrorista responsável pelo assassínio de milhares de homens, mulheres e crianças inocentes. A morte do líder da Al-Qaeda acontece a poucos meses dos 10 anos dos atentados do 11 de setembro, os piores ataques em solo americano que mataram perto de 3 mil pessoas. O líder da Al-Qaeda foi assassinado no decorrer de uma operação especial, vada a cabo por militares norte-americanos numa casa perto de Islamabad, a capital paquistanesa. O corpo de Ben Laden foi recuperado pelas autoridades dos Estados Unidos. O desfecho desta operação foi considerado por Barack Obama como a maior vitória contra a Al-Qaeda.